Você acha que esse negócio de cantores que cantam bem, bons cantores, é uma questão de opinião ou de fato existem? Pessoas que você pode considerar bons cantores e cantores ruins. Como assim, cara? O que é um cantor ruim? Um cantor ruim? Você acredita que existe alguém que você pode dizer, esse é um cantor ruim e este é um cantor bom? Não acredito que, tipo assim, não teria isso se não cantasse música. Conceito de cantar. Já procurou no dicionário? Olha o Aurélio, cara. Nem se usa Aurélio ainda. Se usa Google. Google. Procurei cantar. Cantar é reproduzir melodias com a voz não necessariamente musicais. Oh! Então os passarinhos cantam, cantam, não é música. Você pode cantar e pode ser que o seu canto não seja música. Agora, a partir do momento que você sai do que é formada a música, né? O que é música? De ritmo e tom? É, a música é a união de melodia, harmonia e ritmo. É três elementos. É que nem H2, ó, cara. Uniu esses três elementos é água. Uniu os três elementos é música. Então a partir do momento que você colocou essa melodia dentro de um campo harmônico, tem que fazer bem. Entende? Ou canta sem banda, então, cara. Canta sem... Aí você vai fazer qualquer melodia, você vai estar cantando, mas não vai ter uma referência que vai acusar a sua desafinação e tá tudo certo. Mas então a partir do momento que o cara se autodenomina cantor... De música... É. Tem que cantar. E não faz o beabá, podemos considerar que o cara é um mau cantor. É. E aí entra o lance da afinação. O que é afinação? A palavra já sugere. O que é afinar algo? É você combinar, você ajustar. Sintonizar? É. Sintonizar. A frequência. Combinar, cara. Essa melodia vai funcionar aqui dentro? Vai. Ok. Então tá. Afinação é a essência. É isso, cara. Exatamente. E aí, tipo assim, o que faz o bom cantor ou o mau cantor é a afinação. E existe sim, cara. Porque pensamento é esse. Você é um cara afinado. Você tem essa dúvida se existe bom ou ruim? Tem o coelho afinado. Tem... Como pode dizer assim, tem pessoas que eu não considero referência, mas aí é o que eu falei, é o gosto. T hora-t hora. Tem umatt-o. Tem umatt-o. Tem. Tem umatt-o. Amém.